Gostaria de cumprimentar a excelentíssima presidente Mirim, Laura Teixeira Sumensari, em seu nome aos demais integrantes da mesa diretora, colegas vereadores mirins, público aqui presente e aos que nos acompanham pela TV Legislativa e pela internet. Um bom dia. É evidente que desde os primórdios da existência humana temos necessidade de uma organização e administração da sociedade. A liderança e a representação podem ser percebidas desde uma realidade de um representante de turma da escola até os políticos que elegemos a cada intervalo temporal. Precisamos de um líder e, naturalmente, algumas pessoas terão perfil e interesse em tal tarefa. No momento em que temos mais de uma pessoa cogitando um cargo de liderança e vivendo na democracia em que nos encontramos, temos de eleger nossos representantes. Mas vocês já pararam para pensar que ninguém nos ensina a votar? Aprendemos sobre doenças devastadoras, mas não nos ensinam a escolher quem administrará os hospitais em que elas são ou deveriam ser tratadas. Somos instruídos sobre obras literárias encantadoras, mas não nos ensinam como confiar nosso voto em alguém que vai incentivar e disponibilizar sua leitura em bibliotecas municipais. Nos ensinam a realizar cálculos matemáticos mirabolantes, mas não aprendemos a discernir pessoas que saberão aplicar as quantias numerais financeiras dos tributos aos fins devidos. Não só no governo, mas em diferentes situações nos vemos com o dever de confiar nosso voto em alguém para nos liderar. As eleições que ocorrerão nesse mesmo ano de 2018 podem ser apenas um exemplo de escolha representativa. Como sabemos que um candidato não cumprirá suas promessas? Não terá uma boa desenvoltura em seu mandato? Como identificar palavras que mascaram o futuro de prevalecimento de interesses pessoais e não de contato com seus representados? Não digo que deveríamos ser induzidos a votar em candidato X, porque nos ensinam que ele é do bem, mas sim que deveríamos ser ensinados a pensar por nós mesmos e aprender a detectar manobras e manipulações frequentes nessa realidade. Nosso prefeito, nosso presidente, nossos vereadores, mirins ou não, deputados, líderes de trabalhos escolares, de realidade esportiva, religiosa ou até líderes de um condomínio, são todos escolhidos por nós. Não adianta reclamar de quem está no poder se foi a comunidade que o levou até sua posição. Espírito de liderança engloba a desinibição e facilidade de se expressar, falando e desenvolvendo ideias. Mas como aprendemos na nossa formação de oratória aqui no programa, um bom líder também deve dominar a arte da escutatória. Gostar de lidar com as pessoas e ouvir o que elas têm a dizer e pedir é fundamental para seu sucesso na representação comum como líder. Também são inerentes à vontade de organizar e tomar iniciativas na administração da comunidade, que deve estar inclusa em seu cargo. Tomar a frente e guiar o grupo conforme suas ideias e objetivos em comum é a melhor postura que um representante pode ter. Um bom líder deve ser verdadeiro e eticamente produtivo. Sua intelectualidade técnica deve caminhar juntamente com a honestidade e o jogo limpo, que são inerentes para o alcance do sucesso em seu desempenho. O que pode ser ilustrado pela seguinte frase de Norman Schwarzkopf. A liderança é uma poderosa combinação entre estratégia e caráter, mas se tiver de passar sem um, que seja estratégia. Muito obrigada pela atenção.